Mas sem boas lembranças ou só a lembrança de ser zoada? Eu aprontei muito Deu muito trabalho pra sua mãe? Ah, não... Assim, em comparação com as meninas que eu assisti aqui Eu dei pouco trabalho pra minha mãe Qual que era o trabalho que você dava pra ela? O trabalho que eu dava pra minha mãe era muito... Ela vai responder se foi pouco ou não Em relação a menino E menino? Eu dei bastante trabalho pra minha mãe Você era beijoqueira? Eu era Eu perdi meu bevê Não, agora eu tô mais tranquila Eu perdi meu bevê com, acho que, 12 anos na quadra da escola E levei uma advertência no meu primeiro beijo Ô, louco Nossa, é um beijo que realmente ela nunca vai esquecer Não, foi punida pelo primeiro beijo Até sua mãe ficou sabendo, né? Até meu pai E eu levei um esporro do meu pai Puta que pariu O inspeitor pegou? Como é que foi? O professor pegou E aí, ao invés de eu pegar a advertência e levar pra minha mãe e falar Mãe, perdi o meu bebê e o professor viu Aí, minhas amigas teve a incrível ideia de falsificar a assinatura O que ajudou muito, claro Não ajudou Porque escreveu o nome da minha mãe errado Só que era um papelzinho só Então eu falei, ah, ajudou muito a fuder, mas... Talvez fácil Escreveu o nome da sua mãe errado Foi Barbaro Aí é foda Mas você não falou o nome da sua mãe pra elas? Falei Quem é assim? Nossas amigas É, só que o nome da minha mãe é complicado Isso é inimiga O nome da minha mãe não é um nome fácil, assim Como é que é o nome da sua mãe? É Gioviana Mas todo mundo fala Eu entrei no Uber hoje Giovana Aí eu fiquei, tipo Não, acho que eu entrei no Uber errado Mas não, é minha mãe Joviana É Ah, mas é um nome tranquilo J-O-V-I-A-N-A É, só que o pessoal não... Mas acho que a galera, sei lá Giovana, né Ah, mas é da V, mano J-O-V-I-E-A-N-A Não, não tem E Não, eu falei o E errado J-O-V-I-A-N-A Mas suave, pai É, não, eu também não vejo problema É, Giovana Nada a ver, mano Nada a ver com Giovana, Gioviana É, assim, ó Quando você fala Você lembra quando Ana Mas escreveram o que? Giovana Mas, tipo assim Falsificar a assinatura Vendo ou você falou assim Não, esse é o nome E inventaram Não, eu falei Esse é o nome E a galera inventou Então a ideia foi sua Foi Não, não foi minha Minha amiga falou Amiga Porque foi eu e mais outra menina Que também tomou advertência Porque tava beijando na quadra Aí Ela falou Amiga Se você levar pra sua mãe Sua mãe vai ficar muito brava Ela não vai deixar mais você andar com a gente Não sei o que Aí Ela foi lá e falou Ah, vamos falsificar Eu sei falsificar a assinatura Já falsifiquei Sabe pra caralho Sério? Uma amiga dessa Nem precisa de inimiga não, pai E aí Sua mãe foi chamada Aí Ligaram pra minha mãe Falaram o que tinha acontecido E ainda falou Que eu falsifiquei a assinatura dela Aí Quando eu cheguei em casa Além de cometer uma infração na escola de beijar Cometeu um crime de falsidade ideológica Ainda bem que só tinha 12 anos Né, mano E aí Você chegou em casa E aí O que sua mãe te falou? Aí Minha mãe falou Senta aqui Vamos conversar Você já sabia? Não 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 sabia Aí ela falou Que história é essa que você perdeu o bebê? Ela ficou muito brava Ela ficou muito brava mesmo E aí Ela foi Acho que ela foi na escola Ou só avisaram ela Não lembro Mas eu levei um esporro E aí ela foi lá Não apanhou nem nada Só conversa Ela contou pro meu pai E meu pai deu um mó esporro em mim Ele deu uma lição de moral Ah, mas Ah, mas faz parte Não acontece, né, mano? Só foi esse? A advertência? Só essa? Ou teve mais? Não Já fui expulsa de escola Por beijar? Não Por quê? Porque na época Ela falou que deu pouco trabalho pra mãe Tô bem Gente, mas ó Essa escola Era assim A diretora Tinha diretora Tudo E a filha da diretora Já tinha estudado comigo Em outra escola Aí A filha da diretora Era apaixonada por mim E a mãe dela sabia Então Com quem a mãe dela implicou? Comigo Porque ela era Ela é É ou era Não sei Homofóbica A diretora E aí Tudo que eu fazia Gente, eu fui expulsa Porque roubaram o meu fone E eu fui cobrar o meu fone Ao invés deles expulsarem quem roubou Expulsaram quem foi roubada Aí eu fiquei Gente, não acredito Escola pública Foi Aí chamaram minha mãe na escola Você sabia quem tinha roubado? Descobriram? Sabia Era um amigo meu Ele andava comigo Amigo? Amigo? Gente, eu só me envolvo com gente errada Não, não é amigo Pelo amor de Deus Amigo não Porque era amiga Que falsificou a assinatura Amigo que roubou o fone Não, mas a que falsificou a assinatura Ainda quis ajudar Agora o cara que roubou o fone Não é seu amigo, né, mano? Pesado Pesado É Bom, aí você foi reclamar E ela Aí começou uma treta Com outras duas meninas Que não tinha nada a ver Porque o menino foi pedir proteção Só que eu não abaixo a cabeça pra ninguém Então na hora que eu ouvi as meninas falando de mim Eu já fui brigar com as meninas Óbvio Nunca saia em tapa com ninguém na escola Mas bater boca já fiz bastante Aí eu fui tirar satisfação com a menina Aí começou uma gritaria na sala Levaram a gente pra direção E aí nisso a diretora colocou uns negócios nada a ver Nossa, colocou Que eu quase bati nas meninas Que as meninas estavam quietas Aí ela deu um negócio assim pra mim E falou Assina Aí eu falei Eu não vou assinar Não é verdade isso Se eu assinar Ela tá falando que a sua palavra é verdade E não é verdade Eu não vou assinar um negócio que eu não fiz Aí chamaram minha mãe E aí minha mãe falou Ó Eu já tô querendo tirar ela da escola Porque tá dando muito problema Deixa ela vir pra escola Até eu conseguir vaga em outra Aí no dia seguinte eu fui pra escola E não deixaram eu entrar Na real Eu entrei na sala Nem tinha começado a aula Me tiraram da sala Aí a diretora começou a falar um monte Ai por que você veio Por que você foi expulsa Aí eu Bem inteligente Peguei o celular e comecei a gravar Aí eu falei É mesmo Vamos lá Porque tinha um combinado Aí ela Aí eu comecei a falar Não, eu não fui expulsa Você tinha um acordo com a minha mãe Eu não consegui vaga em outra escola Deu nem 24 horas Como você quer que saia a minha vaga em outra escola Aí chamaram minha mãe Minha mãe tava pronta pra ir trabalhar já Aí minha mãe foi lá e chamou a polícia Aí deu um mó uê Acho que teve Teve uma ocorrência lá na delegacia e tudo E aí depois eu continuei indo pra escola Todo mundo esqueceu E é isso Você tinha quantos anos? Ah, acho que uns 13, 14 Caralho Pra gravar malandrando Não é inteligente Não é inteligente mesmo Não é idiota Não, foi malandro Não, então Mas tá certo Foi ligeira Então assim E o negócio que ela era homofóbica Tipo, se a menina era apaixonada por você E ela não aceitava Não aceitava A própria filha Só que Só que ela se contava em você Essa menina Ela já tinha se declarado pra mim Em outra escola Numa época que a gente tava Tipo, eu tava no quinto ano E ela tava no terceiro E ela A gente era da mesma perua Ela era mais nova É, mais nova Aí A gente era da mesma perua Ela pegou e falou Eu gosto de você Na terceira série É Ela devia ter o que? Uns 8 anos? Sei lá Ah, ela era bem novinha E eu também Eu era bem novinha 7 anos primeira 9, 8, 9 Aí gente Eu não sabia lidar com isso Ela era minha amiga Ah, eu peguei e me afastei dela Foi um erro meu Mas eu me afastei dela Porque eu não sabia lidar com isso Você também era uma criança Se ela tinha 8 ou 9 Você devia ter uns 11 Então uma criança Não tem nem discernimento Do que tá acontecendo E a escola E depois desses problemas todos Você terminou a escola? Não, ainda não Você não terminou? Eu tô estudando ainda Eu tô no ensino médio Mas a menina Ficou de boa depois? Então, aí depois Depois eu terminei o fundamental 1 E fui pra outra escola Então a gente nunca mais teve contato Aí quando eu tava estudando nessa escola Que a mãe dela era diretora Ela estudava em uma particular E depois ela foi estudar nessa mesma escola E pode? Como assim pode? Tipo É O filho é da diretora Não pode estudar na escola Por quê? É, não sei Acho que não tem nada a ver Eu acho Justamente por esse tipo de coisa Porque tipo Ela filha e tal É, deveria não poder É verdade Mas e aí? Aí ela continuou Quando você trombou ela lá Ela já veio de novo? Ela dá em cima de mim até hoje Ela me manda mensagem até hoje Como é que ela chama? Júlia Ô Júlia Com certeza você tá assistindo isso aqui Manda um oi aí Júlia A gente sabe que você tá Seu coração tá pulsando Com certeza ela tá aí Com certeza Meu Deus